Alegria, rapazinha! Alegria, rapazinha! Boa noite, boa noite! Pra quem se encontrou no amor! Boa noite, boa noite! Pra quem não se encantou! Boa noite, boa noite! Pra quem vê só o samba! Boa noite, boa noite! Pra quem me tropele na palma da mão! Boa noite, boa noite! Pra quem só sentiu saudade a cuidar! Obrigado, rapaz! Boa noite, boa noite! Mais um pouco vai clarear! Ê, vai clarear! Você conta e não sou o caminho! Conseguirá, apagará! Esse brilho de vocês, vocês, vocês! O caminho deixa a voz! Derramamos pela nossa voz! Cantando a alegria de novo e da bolsa! Boa noite, boa noite! Boa noite, boa noite! Pra quem se encontrou no amor! Boa noite, boa noite! Pra quem não se encantou! Hoje, pra quem vê só o samba! Boa noite, boa noite! Pra quem se encontrou no amor! Boa noite, boa noite! Pra quem só sentiu saudade a cuidar! Boa noite, boa noite, boa noite! E Vou pedir bonita, tem quem vai chorar por mim E quem vai ficar caralhando o meu proveiro Quem vai beber minha cachaça e tomar do meu café E quem vai ficar pagueando a minha mão Eu vou pedir bonita, tem quem vai ficar caralhando o meu proveiro Quem vai beber minha cachaça e tomar do meu café O brinquedo é ficar com a beira da minha bandeira Quando o cachorro chegar, meu joelho é uma tarefa E vou logo apagar as quatro velas acesas E eu vou pedir pra minha mãe Amigo, a gente vê nessa hora E eu vou pedir pra minha mãe Pra minha mãe, mamãe não chora Amigo, a gente vê Amigo, a gente vê Amigo, a gente vê nessa hora Amigo, a gente vê Amigo, a gente vê Amigo, a gente vê Nessa hora é preciso É preciso muito amor Para suportar essa mãe E o que ela fez não pode entender E o que ela quer tem o que dar-se Porque se não Ela chora e diz que vai embora Onde que vai embora E se não Ela chora e diz que vai embora Onde que vai embora Onde que vai embora E o que ela quer tem o que dar-se Diz que vai embora Pra satisfazer essa maldia Eu faço naquela situação Pra ela sempre digo sim Pra ela nunca digo não Porque senão ela chora Diz que vai embora Diz que vai embora Porque senão ela chora Diz que vai embora 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 Samba A gente não perde pra deixar de cantar E fazer de tudo pra silenciar A madrugada do nosso santão Do seu ecoar O samba se revista O samba seodeu seu O eterno sorrir outra vez Samba Ele tem o delito do compositor Que dá-se da alma sem pere e soco Simplicidade não servem o lugar Mas dentro da nossa alegria O samba se deve arrancar A nossa cultura popular é punida de se ver, mas se só correr, atirar, 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 atirar. Você não sabe, mas tem que falar que eu sou a mafusão. A gente não velha, mas tem que cantar, mas a gente não vai dar silencio. Hoje aqui! A bata da bata da bata da bata da bata. Ae! 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 Obrigado.